E a fuleiragem continua. Um dia o Flamengo perde, o outro ele leva peia. Ganhe dinheiro se divertindo com os jogos da BC Game, a melhor plataforma de jogos online do momento. São jogos de fácil jogabilidade e com pagamentos rápidos. Na BC Game você também encontra diversos jogos ao vivo para você conquistar uma renda extra fazendo o que mais gosta. Faça logo o seu cadastro e ganhe até 270% de bônus no primeiro depósito. Comece a lucrar agora mesmo. Na BC Game é diversão a toda hora. Link na descrição. Opa, João! Me diga aí se o Flamengo ganhou, rapaz. Então, Cabo 70, aconteceu de sempre. Não disse converse não, homem, ganhou? Ah, sim. O Urubu perdeu de novo. E foi? Eu achei que hoje eu ia ficar feliz. Felicidade é uma coisa que o flamenguista não tem há muito tempo. E o Maringá, que não é besta, meteu logo dois gols nas urejas. Bora mostrar pro Cabo 70 como foi essa resenha, Chicó. Pois é, seu Cabo. Se você não acredita, a gente mostra com exclusividade. Não sei se eu quero ver, João. Mas o Urubuzinho até que tentou pressionar, mas o problema era o pé descalibrado e descambajeado. E agora o brilhantismo de Davi Luiz. Sempre no lugar certo e na hora certa. Ei, Laiá! É, Interino, que imprensado tu entrasse. Por mim eu gastava meu ordenado todo pra trazer Jorge Jesus. Segundo o tempo começa e o jogo não muda, não. Urubu sempre na peia, levando mais pressão que panela com feijoada. E essa resenha de Gesso e Bianchi? Caiu de maduro, João. Segue o jogo. E esse chapéuzinho? De Marco Vinícius e Ayrton Lucas. Esse time só passa vergonha mesmo. E já dizia o velho profeta com capim na boca e chapéu de palha. Pedra fura em água mola e tanto bate até que peia. E o Maringá faz 2x0, fora picanha com casca. O negócio tá mais feio que briga de foice no escuro. Tentaram alguma coisa no final, mas nem água. O desespero continua, parte 5. E como eu sofro, João? O Maringá despacha o Menguinho e abre uma vantagem federal. E, Mulambada, até quando vai passar essa vergonha no Pix? Não esqueça de deixar o like desse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia do Fluminense de 4x1 em cima da Mulambada. Ficou pau demais, clique aí.